Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, já deixa a sua inscrição aí, aperte o sininho também para as notificações, dá aquele dedão no like, né? E deixa o seu comentário que eu vou lá responder e vou dar coração, beleza? Mas gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que tem acontecido desde que eu divulguei aquele vídeo, falando que eu tive um relacionamento com o Gugu, né? Nós tivemos em contato durante três anos, eu o vi pessoalmente cinco vezes, depois, a última vez, né? Eu já expliquei que ele cancelou a viagem e ficou por isso mesmo, simplesmente porque eu pedi a ele um favor, depois de conhecê-lo há tantos anos, né? Eu pedi um favor e ele simplesmente desapareceu, né? Já não me ligou, já não respondeu as minhas mensagens, né? Ela tem e-mails que eu enviei para ele e isso tudo eu tenho provas porque realmente, gente, para para pensar, vocês acham que eu sou louco, vocês acham que eu realmente teria coragem de vir aqui na frente de uma câmera e expor essa situação para milhares de pessoas se eu realmente não tivesse prova? Eu acho que isso é um pouco de loucura, né? Só que existem vários canais por aí que estão divulgando a notícia e eu realmente não tenho problema nenhum que se querem noticiar, querem falar sobre o assunto, estão ganhando milhares de visualizações graças a essa história, né? Que eu contei e que em breve eu estarei divulgando a segunda parte da entrevista onde eu vou fechar a boca de muita gente aí que tem me xingado, falado. Claro que a maioria, eles estão acreditando na minha história e eles estão sentindo sinceridade em mim porque realmente, né? Não existe isso, gente. Não existe uma pessoa inventar uma história dessa para falar, né? Só um louco faria isso realmente. Só que tem alguns canais que estão noticiando, né? Como deve ser feito. Agora, tem alguns canais que estão tentando me destruir. Eu tô segurando o telefone aqui, tô sem o meu pedestal, o meu tripod, porque eu resolvi gravar esse vídeo rápido pra vocês porque não que eu esteja revoltado, mas o que estão tentando fazer comigo, alguns canais, né? É me destruir. Agora, eles estão colocando até seguidores deles fazendo áudio e divulgando esses áudios nos canais, né? Você vê o desespero desses canais tentando crescer nas minhas costas, entendeu? Porque, né? Quando você passa a notícia, é uma coisa. Agora, quando você tenta destruir a reputação de alguém que você nem conhece, é outra coisa. Tem vários canais fazendo isso, né? Como eu disse, existem muitos que estão passando a notícia e é a maneira correta de se fazer. Mas agora tem alguns também que estão, né? Tentando me destruir. Eu ouvi um áudio hoje de manhã em um canal que o cara colocou uma seguidora dele, né? Falando muita coisa, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, me xingando, falando coisas assim, umas asneiras, umas coisas sem pé e sem cabeça, né? Aí você vê o desespero do canal, né? Tentando crescer, porque não tem assunto pra falar, né? Por que que realmente não tenta investigar, não tenta passar notícia real, né? Por que que tem que colocar gente falando, gente que não me conhece, gente que faz as suas deduções assim, as asneiras assim, sem pé e sem cabeça, né? Existem vários canais fazendo isso. Por exemplo, tem um canal de Portugal que tá fazendo isso. Ele pega, colocou uma seguidora dele falando asneiras, falando mal de mim e uma situação que realmente... Gente, pelo amor de Deus, será que esse canal não tem material pra trabalhar, né? Eles têm que fazer um vídeo todinho voltado pra uma pessoa falando mal de mim sem me conhecer? Isso aí eu já acho sensacionalista. Eles me chamam de sensacionalista, mas quem realmente tá fazendo sensacionalismo em cima da minha história, da minha verdade, são outros canais. Esses são exemplos, existem vários, né? Que eu não vou citar aqui, porque realmente não vale a pena. Agora, querem falar de mim, outros canais? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Eu já fui procurado por alguns canais, não vou dar entrevista pra ninguém, porque a verdade ela vai sair aqui no meu canal, porque o que eles querem é que eu mostre pra eles aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho vai sair no meu canal, e se eles quiserem copiar, eles vão copiar do meu canal, não eu passando as informações pra eles. Se vocês quiserem falar de mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, não coloca pessoas que vocês nem conhecem direito, né? Falando mal, é o que eu expliquei. Não tem cabimento isso. São pessoas que estão desesperadas, sem assunto pra falar em seus canais, e que colocam até seguidores pra falar do Ronaldo Magnata. Fala sério, né? É só isso que eu queria desabafar com vocês, porque eu não tenho problema nenhum, né? Em que os outros canais falem de mim. Mas falem a verdade. Não fiquem colocando seus seguidores falando abobrinhas, né? Coisas que não tem nada a ver, né? Se precisarem de ajuda, né? Pra conseguir material pra jogar no seu canal de vocês, me avisa, beleza? Mas não fique inventando coisas onde não existe, beleza? É só isso que eu queria falar, porque... Eu passo notícia no meu canal, né? É isso que tem que ser feito, né? Profissionais têm que passar notícia. Não inventar histórias onde não existe. Não adianta vocês ficarem colocando áudios de pessoas que acham, né? Aquela suposição. Isso não existe. Querem falar? Falem da verdade, beleza? Um grande abraço pra todo mundo. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E é isso, beleza? Falem de mim, não tem problema. Mas não fiquem inventando histórias que não existem.